Corpo de adolescente é encontrado em Cova Rasa, em Eunápolis. Na manhã desta sexta-feira, dia 27, os investigadores da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Eunápolis conseguiram localizar um corpo de uma adolescente enterrado em Cova Rasa, no bairro Estela Reis. As investigações indicam que o corpo seja de Sabrina Batista Gomes, de 20 anos, desaparecida há dois meses. O corpo, que já estava em estado avançado de decomposição, foi removido por uma equipe da Polícia Técnica e encaminhado para o IML local. Via 41, na direção da notícia.